Feliz dia das crianças! Viva as crianças! A gente tem hoje algumas surpresas para você também. Para mim? É, você vai gostar. Marca, marca essa confusão aqui. Eu já estou! Eu já estou! Eu já estou! Eu sou nega dos pais! Hoje nem é dia dos pais. Tio Ciro, você era bagunçado quando era criança? Muito! Agora eu fiquei vermelho. Todo mundo está dizendo que a gente tem que assistir a série sul-coreana da Netflix Round 6. Está bombando e olha só, tem muita gente associando essa série a sua proposta de tirar os brasileiros do SPC e do Serasa. Ratatinha frita, um, dois, três. Jura? Eu fico imaginando o Ciro Gomes assistir. Olha aí, se eu fosse o presidente da Coreia do Sul... Estava todo mundo com o nome limpo e eu não matava ninguém, né? Temos bons casos de sucesso de educação tecnológica aqui no Brasil. Como os já citados Sistema S e os institutos profissionalizantes como os do Ceará. Quem quiser saber mais, manda mensagem para a Gisele que o Ciro vai explicar tudo. O amor exige de nós um sim todos os dias. Se o pequeno está bem, todos ficam bem. Se os mais fracos estão atendidos, todos estão atendidos. Nós não podemos manter, eu acho que esse é um outro ponto sério na nossa sociedade, tantos privilégios. Nós temos que buscar a diminuição desses privilégios, uma vida mais na simplicidade para todos. Aplausos